Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meus amores. E hoje, como prometido, vamos continuar aqui, né? Vamos dar continuidade às picaretagens do pregador Paulo Roberto, que, na moral, me surpreendeu, viu? Porque, mano, o que vocês vão ver aqui agora é um negócio que vai colocar a tua mente pra refletir por um bom tempo. É umas paradas extremamente absurdas, que é um negócio assim que você fala, velho, não é possível que tenha alguém acreditando nisso aqui, não pode ser real. Isso aqui é um delírio coletivo, não é real. Porque é simplesmente absurdo. Então, a gente vai ver aqui hoje, né? Um culto, onde ele conseguiu entrar pro Guinness Book com o recorde de maior tempo metendo um louco no mesmo lugar. Que foi um culto que ele fez lá em Porto Velho, né? E, mano, vamos assistir aqui. Eu vou colocar aqui, a gente vai ver juntinho, certo? Essa mentiraiada toda. E aí vocês veem aí, né? Se eu tô pegando pesado, sei lá o quê. Eu também quero que se fudam. Pelo prazer de estar aqui em Porto Velho. Quantos paralíticos, quantos cegos, quantos surdos, quantos mudos, quantos milagres já vimos aqui. Quantos milagres. Que saudade de vocês. Pois é. Quantos obesos emagreceram. Ele já começa a contradizer, né? Já tem prova em volta dele ali, ó. Que o milagre não funcionou. Logo de cara, a gente já consegue ver isso daí, ó. Nós já temos prova que esse milagre não funcionou. Porque esse milagre aí que ele falou de negócio de obeso, que não é mais obeso. Saudade de vocês. Quantos obesos emagreceram. Quantos obesos emagreceram. A própria turma que tá ali com ele já desmente. Porque dá uma ligada no tamanho do maluco sentado ali no canto. Olha o tamanho do irmão. Parece que o planeta Júpiter veio na Terra e sentou em uma cadeira. Eu tenho quase certeza que esse maluco aqui deve ter uma órbita em volta dele, tá ligado? Eu não sei como é que esses irmão que tá aqui perto dele não foi puxado pela gravidade que esse cara tá gerando. Era pra ter umas 5, 6 pessoas ali girando em volta dele. Essa cadeira, aguentar ele sentado, já é o primeiro milagre dessa noite aqui. Essa cadeira, tancar ele ali já é o milagre. Quantos aqui já viram nas cruzadas que faço aqui em Rondônia? Aparecer dinheiro em conta, dívida desaparecer. Quem já viu isso? Quem já viu? Olha aí. Quem já viu aqui nascer? Eu já vi isso aí já. É só pagar pra um criminoso, né? Você paga pro bandido, ele te dá um CPF novo, te dá outra identidade. Ele rouba uma outra conta e deposita na tua. Já vi isso aí, mas o nome disso aí não é milagre não, viu, ô pregador. O nome disso aí é estelionatário, tá? Não tem nada de milagre nisso aí não. Cruzadas que faço aqui em Rondônia, aparecer dinheiro em conta, dívida desaparecer. Quem já viu isso? Quem já viu? Olha aí. Quem já viu aqui nascer dente em banguela, o dente virar ouro? Quem já viu isso? Ah, louco, mano. Agora joga na minha cara se pelo menos uma pessoa o dente depois voltou ser osso. Meu Deus do céu, velho. Cara, o cara é o terror dos dentistas. O dentista pega esse cara na rua aqui e vai arrebentar ele no pau. Além dele fazer nascer dente em banguela, ele ainda faz o dente virar ouro. Puta que pariu, mano. Nunca. Eu estava ali agora no congresso da Inglaterra com os londrinenses. Ele estava na Inglaterra com os londrinenses. Mano, eu duvido esse cara que estava na Inglaterra, mano. Vai tomar, louco. Se for, olha, tem muita gente otária nesse planeta mesmo, viu. E quando saio de Roma e estou vindo para o Brasil, o Espírito Santo revelou para um dos que trabalham na minha equipe, Equipe Milagres. Não é para ele vir para Cuiabá. Ele vem só até Guarulhos, faz uma mala, um funcionário aguarda ele em Guarulhos. Por quê? Porque de lá o Espírito Santo quer levá-lo aos londrinenses na Inglaterra, porque a obra é grande. Mano, eu não seria os ingleses de Londres, na Inglaterra, londrinense. Eu nunca ouvi essa palavra, londrinense. Isso aí a gente usa aqui no Brasil. Paulista, não sei o quê, sei lá. Eu nunca ouvi isso. Quando eu chego em Guarulhos, troco de mala e vou para a Inglaterra. Corri, fiz uma matéria que eu sonhava no quarto de oração de John Wesley. Quase fui preso porque as leis lá são diferentes do Brasil. Eu menti de propósito. Depois eu peço perdão para Deus e que se dane. Ah, tá vendo porque ele mente? Ele mentiu, eu menti de propósito. Depois eu peço perdão para Deus e que se dane. Ele faz isso com certa frequência. Já dá para ver aqui que ele não mente de hoje, né? A vida do cara inteiro é baseada na mentira. Tipo, ele vai, ah, vou mentir que depois eu peço perdão para Deus e está tudo certo. Foda. Deus já sabe que eu vou mentir mesmo. Porque para entrar no quarto... Ah, olha o que o cara falou aqui. Fui preso porque as leis lá são diferentes do Brasil. Eu menti de propósito. Depois eu peço perdão para Deus e que se dane. Deus já sabe que eu vou mentir mesmo. Porque para entrar no quarto... Deus já sabe que eu vou mentir mesmo. Ele usa isso nas pregação dele também. Ah, Deus já sabe que eu vou mentir mesmo. Foda-se, eu minto aqui. Depois eu peço perdão para Deus e saio com o bordo cheio de dinheiro. De oração de John Wesley, o maior pregador que a Europa já conheceu de milagres. John Wesley, ele teve que fazer um púlpito de parafuso para subir em cima que ele tinha tanto poder que de encostar na roupa dele, os doentes eram curados. Ah, vai se foda, eu não vou tomar, não. O povo está tomando remédio à toa então aí. Só esfregar lá na roupa do John Wesley, sei lá que nome é essa porra. A indústria farmacêutica está perdendo dinheiro com esse homem, você é louco. Pegava um pedaço de roupa desse cara aí e vendia na farmácia com receita, tá ligado? Qualquer tua doença, não importa, foda-se. Tá aqui ó, vou vender para você um pedaço da cueca do John Wesley aqui ó, tô. Você vai fazer um chá com esse pano aí dentro, aí você bebe e é curado. Qualquer doença, não importa a doença que você tiver, é para todas, todas. Aí eu pedi para entrar no quarto de oração a almofadazinha toda podrezinha onde ele ajoelhava e eu menti para o Guia. Ah, você mentir, você está mentindo desde a hora que você chegou aí. O Guia falando e eu não entendendo nada no idioma deles e aí quando ele disse, para dizer para mim que não podia passar daquela cordinha, eu menti, disse, ah, Paulo foi preso, de repente eu fico preso aqui, fica até famoso, corre, vou lascar esse Guia, vou entrar. O cara já contou 14 mentiras em 10 segundos, é uma metralhadora de meter louco. Ele já sortou aqui ó, umas 15 mentiras em 10 segundos de história. Ele já mentiu para 8 pessoas, só nessa historinha dele que ele já mentiu para 8. Aí quando liberaram para entrar, eu corri, pulei a cordinha, ajoelhei lá e eles querendo me tirar, eu agarrei e se puxar, quebrava tudo, né? Eu falei, enchei de louço e não, eu falei, se puxar, eu quebro tudo. E eles, não, não puxa, na língua ele não puxa. E eu ali dizendo, agora eu posso dizer que eu orei na almofadinha de Deus, mas aí, aleluia, não vai dar glória a Deus, não? O cara, mano, o cara quer que dá glória a Deus. Ele foi lá na Inglaterra para fazer vandalismo, mentir para os outros, ignorar as leis, para grudar na almofada que está lá, sei lá, histórica, né? Uma almofada de um outro imbecil, que devia ser igual a ele. E ele quer que só dá glória. É a mesma coisa de um cara que picha muro, um cara que picha muro, chegar para a sociedade e falar, vocês não vão me agradecer, não? É a mesma coisa. E ali na Inglaterra, eu vi uma criança de 6 anos de idade receber 13 dentes de ouro. Uma criança de 13 anos de idade receber dentes de ouro, mano. Vai se f***. O maluco acabou de nascer os dentes verdadeiros, mano. O moleque era bicheiro. A criança era fitzigano, tá ligado? Receber os dentes de ouro. Calma que vai piorar. Vai piorar, mano. Isso aqui... Eu não tenho palavras para descrever isso aqui. Não tenho palavras. Só a gente vendo mesmo. Quando Deus começou a fazer milagres, eu acho que até hoje tem macarrão na parede. As irmãs que estavam na cozinha, o anexo, a igreja, então põe a caixinha de som. Aí Jesus começou a colocar dentes de ouro nas cozinheiras. Eu não vou nem comer essa comida, mas deve estar tudo babado. As irmãs devem ter cuspido tudo nessa comida. E as irmãs cuspiam, puliam no lugar, jogavam macarrão, brincando, jogavam macarrão na parede. Mano, por que Deus dá dente de ouro, mano? Deus já fala, ouro não entra no reino do céu, ouro. Aí ele vai lá, vai dar dente de ouro. Que desgraça é essa, mano? O que esse cara tá falando? E mais uma vez, ele é desmentido aqui. Falou que os cultos que ele vai, panguelo, cria dente, nasce dentro de ouro, e o cara é a quatro. Olha aqui, olha aqui o pastor que tá atrás dele. Cadê? Ele não tem nem os dentes normal. Tá faltando aqui o centroavante, o pivô, o atacante. Tá faltando uma porteraça aqui. Tá igual uma portaria de motel na boca do cara aqui. Cadê os dentes de ouro dele? Não precisa nem ser de ouro. Cadê os dentes normal dele? Não nasceu. Agora pensa bem, o cara aqui é um pastor da igreja. É o primeiro, né? É o homem de Deus aqui. Ele tinha que receber os dentes. E ele não tem. Por que que vai dar dente de ouro pra outras pessoas? Olha aqui, mano. O cara é seguidor. Tá aqui, ó. Cadê? Mais uma vez, o argumento dele foi derrubado e destruído pela própria equipe que tá aqui junto com ele. O espírito de... Meu Deus, esse dom de... Pai, eu posso falar aí? A esquizofrenia começou. Sim, então eu falo só essa parte. O Senhor Deus acaba de me dizer que acabou de escolher duas pessoas. A esquizofrenia comendo. Sim, eu falo desse jeito, então. O Senhor Deus acaba de me dizer que é em que há e a macai. Cartação dos remédios dele, velho. A esquizofrenia pegando o brabo. Ele tá escutando voz na cabeça e tá achando que é Deus e falando, mano. Aqui, garota. Você é uma criança, mas chega aqui. Você. É, queria falar não, tá ligado? Mas eu, desses pessoal aqui, não deixava esse pastor se aproximar muito de criança não, tá? Porque ele já teve um certo problema com isso aí. O pastor é preso em Cuiabá por suspeita de menores. O pastor Paulo Roberto Alves foi flagrado com duas garotas de 11 e 16 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele pagou 150 reais às meninas. O pastor e ex-candidato à vice-prefeita de Cuiabá, que tem 52 anos, ele foi pego aí no flagra, né? Com a caminhonete, junto com duas meninas. Por que que colocaram aqui suspeita e coisa e tal? Porque essas duas meninas eram garotas de programa infantil. Então, uma delas, né, a de 16, passou batido, não foi considerada letal, porque acho que tem negócio de idade, enfim. É só vocês pesquisarem que vocês vão ver a notícia certinho. Mas ele foi preso por causa disso, porque ele tava financiando a prostituição infantil em Cuiabá. Então, eu não acho que é uma boa ideia deixar esse cara perto de criança. Eu nunca passei vergonha em nenhum dos meus congressos, especialmente Rondônia me respeita. És uma criança ainda. Os teus não irão entender. Não. Porque você é um projeto de Deus e você sabe disso. Deus não está me usando numa revelação, é uma confirmação. Quem são os pais dela? Quem é a família dela? E vocês vão entender o que Deus está dizendo. Chega aqui o casal. E eu dou o microfone pra me desmentirem em público. Cheguem aqui. Ai, mano, eu não pego uma sorte dessa, velho. Eu não tenho uma sorte dessa de estar num lugar desse aqui. É que eu não vou, tá ligado? Mas às vezes dá vontade de ir, mano. Pegar uma oportunidade dessa. Vem cá, eu dou o microfone quem quiser me desmentir, rapaz. Eu vou começar aí. O dia que eu achar alguma igreja que tem um pregador, eu vou lá. Eu quero ver. Eu vou começar a fazer isso aí. Os caras vão me pôr pra fora ou vão me linchar. O Senhor Deus está me dizendo em língua que vocês também já sabem do que Deus vai usar na minha boca pra falar. Hum. Vocês sabem que vocês têm pouco tempo pra gozar com essa menina. Ô, pastor, aí f... Mano, aí você usou as palavras erradas, hein? Aí você usou as palavras erradas, hein? No momento errado, no lugar errado, tudo errado isso aqui, velho. Porque ela vai viver no mundo, é verdade? É verdade. É verdade? É verdade. É. Deus já falou? Amém, já. Se preparem. Ficará conhecida entre as mulheres mais usadas no mundo antes da volta de Jesus. Bom, de acordo aqui, isso aqui é em 2018. Nós estamos em 2023. Eu nunca ouvi falar dessa menina. Então, não sei, né? Mais uma contradição aí, né? Mais uma vez. Caiu por terra mais um dos milagres do Paulo Roberto. O pai dela tá pedindo pra falar alguma coisa. Deus usou o pastor do Rio de Janeiro ontem pra falar isso. Deus usou ontem pra falar a mesma coisa? Quem? Quem? Ele? Pastor do Rio de Janeiro. Alguém pega a câmera dele e... Ele continua filmando e deixa ele vir daqui. Parece que temos prova, meus amiguinhos. O senhor tá dizendo que Deus usou ele ontem pra falar isso? Pastor do Rio de Janeiro pra ele ontem. Qual é, peixe? Qual é, peixe? O pastor do Rio de Janeiro vai chegar. E aí, leque? Quando a gente tá pregando, às vezes a gente esquece alguma coisa. Você lembra? Ah, ele já vem... Ah, o cara já vem e ele já vem meter no migué no cara, mano. Ele já vem meter no louco. É, quando a gente tá pregando, às vezes a gente esquece alguma coisa. Já pro cara falar... Ah, não tô lembrado disso. Não, mas já veio com uma dessa, Jair. Já preparou o psicológico do cara. Mais ou menos, eu acho. Oh, mais ou menos. O cara meteu mais ou menos. O cara meteu mais ou menos. Foi. Foi ou não foi? Confirmação, você não pode tá em dúvida. Quando a gente tá pregando, às vezes a gente esquece alguma coisa. Você lembra disso? Mais ou menos, eu acho. Então, mais ou menos. Pela foto do celular. Pela foto? Lembrou agora? Eu mesmo! O cara concordou por livre e espontânea pressão. O cara tá ali tão pressionado que ele falou, velho. Posso falar que é mentira agora, né? Agora eu vou ter que falar que foi eu mesmo, né? Foi dessa aqui, eu vou ter que entrar na onda. Como é que eu vou desmentir esse cara aqui? E aí E aí E aí E aí